Aplausos 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 Amaral é um deserto de incêndio de hoje Vida que vai nascer a nessas dores Pois vai me botar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Pois ele já tem que me reocerando Esqueço de amar É quase uma dor Só sei A, E, A, Z, O, U, O, Z E, A, Z, O, Z, O, Z A cabelo de morir A de você, minha solidade E te espera a ti E sim, de tudo que há na terra A de você, minha solidade E me curou E me aquecer sem você gerar Onde de ti, tudo parou E quem sabe o que eu sofri A cabelo de sete de seus rumores Vida que vai nascer a dessa luz Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Onde de ti, tudo parou Onde de ti, tudo parou Eu te amo Esqueço de amar É quase uma dor Onde de ti, tudo parou 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 Onde de ti, tudo parou